E aí É minhas costas Nossa, quem caiu agora é muito trouxa, meu Deus. Putz, achei um bloco só... Eu nem ouço a música, cara, eu não entrei no site do VIVC. E aí, e aí, e aí... Yellow Beach, Yellow. Aqui, Purple Cry. Caralho, tu não morre não, pô. E aí, você deixa sair em cima do bloco. Voltou a cá, ó. Você voltou pra cá, tá me ouvindo? Que perro. Meu Deus, eu tava no meio, que bosta. Ai, morreu, caramba. Deixa eu ver se não ganha um bloco. Deixa eu sair aqui pra ver o... Tenta entrar no... Ai, já era. O 9. Nossa, já encheu o... O 6. Por que você usa skin de garota, cara? Não, cara... Tá。